Top 5, 5 agora, erva doce, erva doce é uma erva muito utilizada pelas pombogiras para você que quer atrair um olhar e se eluzir, certo? Também para você que quer transar com uma pessoa que não está conseguindo, sabe? Às vezes a pessoa, vocês ficam, só falando português, claro, mas transar, tem uma relação sexual, você quer um tesão pela pessoa, mas não está rolando, não está acontecendo. Às vezes vocês até marcam, mas na hora gada é errado, pega um punhadinho de erva doce, coloca para ferver junto com a água, depois de fervido, pega uma vela branca ou vermelha, deixa do lado da panela que está tampada, você ferveu junto com a água, levantou a fervura, apaga o fogo, do lado, acende uma vela branca ou vermelha e pede força para as pombogiras. Eu não sei se vocês sabem, mas dia 22 de julho de todos os anos é comemorar o dia de Santa Maria Madalena. Santa Maria Madalena é a santa que no sincretismo religioso traz a força das pombogiras. Todo dia 22 de julho de um mês, você pode pegar um punhado de erva doce, colocar para ferver, acende uma vela branca, depois de fervido, tampa, acende uma vela branca ou vermelha do lado, quer colocar uma taça de champanhe, pode colocar, acende um cigarro em pé, deixa do lado da vela e pede para as pombogiras. Pombogira que você quiser, vai mandar a noite de Maria Padilha, sete saias e outras mais. A que você quiser, aí você mentaliza a pessoa que você quer ter uma relação sexual, um romance forte, aí é você que vai querer. Mas para a atração sexual é muito grande, para você que quer ser desejado e desejada, pode ser feito por homens também, o seu homem não vai deixar de ser homem. Não, ai pai Francisco, será que eu vou começar a atrair o meu caminho gays? Eu sou hétero, não. Você faz mentalizando as mulheres e só as mulheres que virão. É, pode fazer, pode fazer você mulher para atrair aquele homem específico ou com os olhares, pai Francisco, eu quero ser a gostosona da minha idade. Uma outra dica, dia 22 de julho, é o dia de Santa Maria Madalena, então, principalmente você que é garota de programa ou garoto de programa, você quer que as pessoas olhem para você e você quer seduzir. Garotas de programa, eu tenho muitas clientes que trabalham na Europa, vários países da Europa, em outros lugares, mas em Europa, eu tenho aqui, erva doce, qualquer segunda ou sexta-feira do mês, mas se você puder fazer, independente do dia da semana, no dia 22 de cada mês, esse banho, e pedir a Maria Madalena, a força das pomogias para trazer a sedução, para trazer a paixão, para trazer o desejo. Você também pode pedir para que os homens que te procuram, não pensem, se abram a carteira, sabe o que ela tem assim? Ah, é forte, viu? Agora eu vou para uma outra erva, essa aqui é a menina dos meus olhos, é rosa menina, dá um trabalho de cultivar, gente, eu estou cultivando lá e graças a Deus está dando muito certo, eu estou cultivando. Isso aqui, olha, presta atenção, é principalmente para você que tem um amor e você está percebendo, você quer que a pessoa tenha por você uma paixão, como se você fosse a primeira paixão da vida da pessoa, sabe aquela paixão que ninguém esquece? Ai, Francisco, eu quero que essa pessoa tenha por mim um amor, como se fosse a rosa da vela, salve as coisas. Quero que tenha por mim uma paixão, um desejo, uma embriaguez, que ele ou ela olhe por mim e só pense em mim, faça todas as minhas fantasmas. Essa aqui dá trabalho de cultivar, mas eu estou com uma grande quantidade. banho de rosa menina, rosa menina é aquela rosinha pequena e quando ela está nessa condição aqui, o botãozinho, a gente colhe e deixa secar e faz os banhos. Se você também quiser fazer com rosa menina fresca, às vezes você tem seu pintal, tem uma vezinha que tem rosa menina, pega umas duas folhas meninas com uma colherzinha de mel, coloca para ferver depois e fervido, apaga o fogo, escreve um pedacinho do papel no nome da pessoa e por cima o nome da pessoa seco. Deixa ela descansar com o pavo. Bom, isso, hein? Depois escoa, o papel joga no lixo, né? O pico joga do pescoço para baixo, pega as duas folhas meninas, falou duas porque é difícil conseguir fazer o mesmo, aí você desfega no coração e chama a pessoa, chama o anjo da guarda da pessoa, vai trazendo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho